Mais um resultado amargo do Fortaleza dentro de casa do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não aproveitou o embalo da vitória diante do Flamengo do Maracanã para crescer no Campeonato, cedeu o empate no final contra o Goiás e amarga o fato de ter apenas seis pontos na classificação. Vamos falar um pouquinho de como foi esse Fortaleza 1, Goiás 1 pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Falando logo das escalações iniciais, aquele roteiro que todo mundo sabia de como seria a partida. O Fortaleza voltando a alguns dos seus titulares preservados contra o Flamengo. A dupla de ataque, Romero, Moisés, Lucas Crispim de volta ao time. Lucas Lima e Felipe, ambos suspensos, não jogaram contra o Flamengo atuando como titular. O herói do jogo contra o Flamengo é desaparecendo no time titular. Então a equipe para poupar o jogo, para atacar um Goiás de Jair Ventura que a gente sabia desde o início de como viria. Joga com três zagueiros, mas na prática um 5-4-1. Os dois alas recuam, o Dada e o próprio Maguinho. Apenas o Vinícius, um dos meio-campistas, chegando um pouco mais à frente em relação ao Pedro Raul. Mas assim, muito pouco. Essa que era a grande verdade. E o primeiro tempo do Fortaleza foi muito bom. O Fortaleza nem demora tanto a abrir o placar com o Iago Pikachu. Um belíssimo passo do Felipe por dentro. Corta-luz do Romero, o Pikachu faz o gol. Gol validado pelo Val. O Banderia tinha marcado impedimento. E durante todo esse primeiro tempo, o Fortaleza é muito mais ativo no campo de ataque. Até criando situações. Nandaço, ele quase faz um golaço. Tem um lance, para mim, justamente muito reclamado. E que o Iago Pikachu vai finalizar. E na minha opinião, sofre pênalti. O árbitro foi até o VAR conferir. Mas resolveu não marcar. Mas a verdade é que no primeiro tempo, o Fortaleza poderia ter feito um placar até maior. E vem o primeiro detalhe. Mesmo em desvantagem, o Goiás pouco subiu o ataque no primeiro tempo. O máximo que se via era, com uma posse de bola, os dois alas irem um pouco mais. O Dada e o Maguinho. Mas sempre mais precauções defensivas do que ofensivas. Um time sempre muito mais preocupado. Em caso de perder a bola, não dá espaço para contra-ataque no Fortaleza. Do que propriamente para agredir. Na volta do intervalo, o Goiás tem a sua primeira chance. Que era uma arma que o Goiás tinha. Que é uma conversa de falta do Felipe Bastos. Que é um jogador que bate muito bem na bola. Mas não foi aquele indício de um time que estou perdendo, vou para o ataque feito louco. Na verdade, o jogo em si perde em qualidade. Perde intensidade. Fica um jogo mais picotado. Mais preso. E que isso, quer queira ou não, facilita a vida de quem jogou para destruir. E não tanto para atacar. O Fortaleza até tem alguns contra-ataques. Algumas situações que poderia ter definido 2x0. Mas a verdade é que o Tadeu trabalhou mesmo, mesmo no primeiro tempo. Então o jogo realmente cai muito de produção. E começam as substituições. Mas para você ter uma ideia, o Jair Ventura só abre mão da linha de 3 zagueiros dele. Lá na metade do segundo tempo, quando tira um zagueiro, coloca o Danilo Barcelos. Deixa o time mais exposto para o lado. Bota 2 pontas mesmo na frente. Para tentar centralizar mais a bola no Pedro Raul. Mas não criava tantas situações. Rondava mais o espaço para o campo de ataque. Mas não criava. Não era um time que criava tantas situações de gol assim. Só que o Fortaleza também não. O Fortaleza não conseguia fazer por onde criar situações de gol. A intensidade, a vontade de buscar algum gol. O Moisés até tem uma chance que ele é travado pelo Neguinho. E as substituições do Voivoda não criaram tanta mobilidade assim. Se imaginava o que fosse acontecer. Quando ele saca, por exemplo, o Romero para colocar o Robson. E aos 39, o Voivoda faz duas substituições. Que eram bem para botar um cara de força. Porque o Goiás está jogando muito na força física. E colocar um volante também de força. Era a entrada do Igor Torres e do Jussa. Não deu nem tempo de a gente tentar imaginar do que ia servir ali. Uma cobrança de lateral do Goiás. A bola sobra. O Igor Torres não consegue dominar no baixo rebate. Cruzamento. E o Pedro Raul faz o segundo gol do Goiás. Foi apenas a segunda finalização do Goiás. Direção ao gol durante o segundo tempo interno. Mas foi o suficiente para o time goiano empatar. E deixar uma ducha de água fria aos mais de 30 mil tricolores. Que vieram aqui na Arena Castelão. O fato é. Você vai discutir o pênalti? Você vai discutir as chances perdidas? O fato que acontece é que mais uma vez o Fortaleza não consegue o resultado dentro de casa. E olha que esse foi apenas a primeira vez que o Fortaleza saiu ganhando como um mandante. Não teve nem aquela coisa de galgar para buscar o resultado. Que é sempre muito mais difícil. Hora de esfriar a cabeça. Porque no domingo tem outro jogo em casa contra o Atlético Paranaense. E o Fortaleza perdeu o direito de errar nesse campeonato. Tamanha a campanha tão ruim que o tricolor vem fazendo. Deixa um abraço a todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito no Futebolês, se inscreva. Participe do Futebolês junto com a gente. E aí E aí